Música Bem vindos a mais chamado prazo especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Lucifer, céu congelado sim, é uma história do carinha da bíblia e não, não é o carinha da bíblia escrito pelo Mike Carey que foi uma série dos anos 2000 do início dos anos 2000 que pegou o personagem criado ou pelo menos desenvolvido pelo Neil Gaiman no Sandman aquela série era bem mais interessante de ser publicada infelizmente só foi publicada aqui no Brasil tirando uma edição ou outra nas editoras Metal Pesado e outras editoras menores a Panini publicou em capa dura o primeiro arco, a primeira minissérie e o primeiro arco e são 75 números podiam se olhar pra essa série pra trazer ela pra cá mas enfim por enquanto trouxeram o volume 2 que eu até pensei que fosse do Renascimento que é de 2016 mas no fim é uma retomada, não deixa de ser um renascimento do personagem mas pro selo da Vertigo até me surpreendeu, ele tá meio perdido na capa esse selo e tal a história ela não é tão legal, é do Holly Black os desenhos do primeiro arco, as cinco primeiras edições são seis edições no volume as cinco primeiras edições são de Lee Garbet com as cores do Antônio Fabella e tem uma artista convidada, a Stephanie Hans pra edição número 6 que é um... uma edição especial ela foi... é... convidada especialmente pra isso aqui ela também é... é... tecnicamente até fora do... fora da cronologia do personagem bem, como eu não lia a fase do Mike Carey que não foi... é... não foi lançada aqui eu senti bastante dificuldade de entender o... o contexto da série vários... vários acontecimentos já tinham... até tem uma carga cronológica grande que no decorrer da história alguma coisa revelada mas ainda senti um... um certo... distanciamento da história como se eu tivesse chegado no meio e faltasse alguma coisa e eu não sei por onde começar eu acho que... a DC podia ter feito, mas... é... isso não impede da Panini ter... ter essa preocupação de criar um texto introdutório em algum lugar uma página de texto fazendo um geralzão do que foi essa fase do Mike Carey pra não deixar a gente completamente perdido mas enfim o... o personagem aqui também não é o mesmo do... o mesmo do seriado embora o seriado tenha se inspirado no Mike Carey e tem... e existe um certo bar onde o Lucifer depois de ter desistido do... de trabalhar no inferno ele abriu um... ele abriu um bar na... em Los Angeles existe esse bar o... Ex-Lux mostra uma origem como que ele criou o bar mas ela não é... ela não é importante na história o que a gente tem aqui é que... Deus foi morto em algum momento de uma história anterior a essa e aí o anjo Gabriel que não é mais anjo ele foi... ele está vivendo... se drogando... na Terra ele é convocado por dois anjos o... o Rafael e o Hagel para investigar a morte do... a morte de Deus numa dessa ele vai se encontrar com o Lucifer que anda ferido e com os seus poderes diminuídos para juntos desenvolverem uma investigação para descobrir quem que matou Deus inicialmente o Gabriel foi direto para o Lucifer porque o Lucifer é o primeiro é o primeiro suspeito mas no fim eles acabam se juntando para investigar essa morte em nenhum momento aparece o corpo de Deus só esse lugar onde ele ficava sentado o trono dele com um buraco indicando como que ele foi morto e bem e a história vai se desenvolver com os personagens indo para o inferno passando um bom tempo no sonhar e... e mostrando desenvolvendo mais os personagens do que a história em si aqui a gente tem a arte eu achei ela não muito interessante aqui é uma das partes mais legais da arte do Lee Garbet uma sequência uma sequência empolgante mais de ação mas no fim eu achei a arte apenas ok aqui uma cena um pouco mais um pouco mais violenta mas pensando no em todo o cenário de tanto do inferno quanto o cenário dos sonhos e pesadelos eu acho que o desenhista faltou o desenhista um desenvolvimento melhor uma criação de mundo mais interessante ele foi ele foi medíocre basicamente foi medíocre isso desanima um pouco bem paralela a essa investigação a gente acompanha também um demônio que vive num pote que fica influenciando as pessoas para elas virarem assassinas seriais aí tem essa gordona e tal tem uma garotinha negra depois eu acho que essa história paralela que vai se resolver só para o final é mais interessante e daria uma edição só de um daqueles contos de terror do que a própria investigação do Lucifer e do Gabriel e isso eu acho que se deve principalmente porque eu não consegui criar simpatia por nenhum dos dois personagens nenhum dos dois protagonistas parece que as coisas vão acontecendo lendo e você vai lendo e beleza eu não me importo com nenhum dos dois e na fase do Mac Carey inclusive no seriado embora o seriado seja bastante diferente dos quadrinhos nessas duas histórias você quer continuar lendo as histórias na verdade são até menos empolgantes num plot uma trama geral que quer mudar o mundo e o que leva você continuar vendo assistindo ou lendo são os personagens você se interessa pelo pela nova situação do Lucifer trabalhando num bar ou tendo um bar na terra e desencanando completamente do inferno e as consequências que vão gerar disso aqui nessa história é uma história que mistura uma história de detetive com um grande plot grandioso mas que no fim você está pouco se lixando para o que vai acontecer com os dois personagens e outros personagens outros anjos e demônios que aparecem acho que as participações especiais talvez sejam mais interessantes aqui é o Caim e a Bel da Casa do Mistério e da das duas casas que estão no sonhar também personagens desenvolvidos pelo pelo New Game isso é muito mais legal e é bem pouquinho do que saber realmente o que vai acontecer com o Gabriel e com o Lucifer no final na edição número 6 que é a edição que encerra essa história que tem essa arte da Stephanie Hans ela é mais interessante porque é uma historinha completa ela lembra um conto de terror onde esse casal de adolescentes ou de jovens está voltando para casa a garota vai apresentar o garoto para os pais e a peculiaridade é que a garota é satanista então tem algumas histórias da cidade o que acontece e aí vai se desenvolver por um por um lance meio bizarro e engraçado aqui um pouco mais da arte é uma arte mais mais estilizada com um desenho aquarelado mas a gente sabe que não é uma aquarela real é uma aquarela digital feita no photoshop mesmo mas ainda assim dá um aspecto diferente meio onírico e interessante para a história enfim nos Estados Unidos a série do Lucifer durou esse segundo volume durou 19 números então seriam mais dois encadernados nos Estados Unidos foram dois encadernados e aqui no Brasil acredito que esse ano deve deve ser lançado até o final do ano deve entrar na agenda da paninha isso se se a revista vender eu quero continuar a ler porque eu acabo é difícil abandonar as revistas que eu começo principalmente uma série tão pequena são só três encadernados mas no geral não é uma revista tão interessante assim e também é desanima ainda mais por saber que é um personagem que teve uma história bem legal ela está num selo é que é o selo da Vertigo que mais uma vez está meio que capengando com uma coisa ou outra interessante sendo lançada nos últimos anos não são tão interessantes quanto o selo da Vertigo já já proporcionou as histórias que ele que ele já que já foi publicado nele mas enfim é isso comentem o que vocês acharam de Lucifer do personagem do personagem do Mike Carey dessa série nova do segundo segundo volume do selo da atual da Vertigo de como ele está das histórias que estão acontecendo nele se vocês estão gostando ou não e a gente vai conversando nos comentários espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do presto no facebook e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos e aí